Olá meus amigos e minhas amigas, agora vocês vão assistir aí um vídeo legal de como montar uma caixa d'água, entendeu? Pra vocês terem conhecimento, pra vocês verem como é que se faz. É um passo a passo longo do começo até o final, então tenha paciência, é só uns 30 minutos, mas é rapidinho. Liga aí o seu celular, a sua TV e vamos aí curtir esse passo a passo legal. Se caso no final do vídeo vocês gostaram, deixa o seu like pra ajudar o canal. Se caso vocês querem ativar o sininho pra receber todos os vídeos do Zé Maria Lima, agora tem uma opção, você vai clicar no sininho, vai aparecer três opções. Uma delas, se você quiser ver todos os vídeos, tá lá em cima, no sininho, vê todas as notificações. Você vai e aperta ali, pronto, todos os vídeos do Zé Maria Lima vai cair diretamente pra vocês. Se caso vocês gostou do canal Zé Maria Lima, também tem o canal Rob do Zé, tá bom? H-O-B-B-E-I-S, Rob do Zé, ok? Espero você lá. Agora vamos pro vídeo, o vídeo é bacana, é xó de bola, tá bom? Beleza? Então, vamos lá no vídeo. Começamos agora aqui um passo a passo completo de como se instalar uma caixa. Aqui já tem as perfurações antigas, ok? Legalzinho, vai limpar aqui, foi colocada silicone. Por quê, gente? Porque aqui, ó, era essa fronja aqui, ó. Essa fronja aqui é antiga e ela não tem borracha, ok? Agora nós já temos umas fronjas bem mais legais, ó, onde vem com borracha. Então, muito bom essas fronjas aqui, ó. Elas vêm com borracha. Falando em fronja, gente, tem uma dúvida. Essa parte aqui, gente, não pode ser pra dentro da caixa, entendeu? Essa parte aqui é pra fora porque aqui já vem o cano, entendeu? No começo eu também achei que a borracha tinha que ser pra dentro. Mas se for pra dentro, a água passa pela rosca e vaza. Então, ela é por fora. Eu, quando comecei, achava que era errado sendo por fora. Achava que a vedação tinha que ser por dentro da borracha. Mas não é, porque se eu pôr por dentro, a rosca vai, a água vai passar pela rosca e iria vazar. Então, essa parte aqui é pra fora, ok? Porque já vem o local aonde colar o cano, certo? Tá bom? Vamos seguindo passo a passo legal. Essa também aqui é outra fronja. Como eu falei, ela no tempo, ela não tinha borracha. Se passar um silicone, uma massa, mas agora tá tudo mais fácil. Vamos seguir o passo a passo aí, ó. Então, as perfurações estão aqui. Legal. Eu vou instalar as fronjas pra vocês, ó. A perfuração tá legal. Eu vou só dar uma limpadinha. Ali também, ó. As perfurações já estão prontas. Essa aqui, gente, é a entrada de água. E ali é o ladrão. Aqui, olha só. Com a lixa, ó. Eu vou dar uma lixadinha, ó. Aqui eu limpei tudo bonitinho, ó. Tá legal. Essas caixas de fibra aqui, ó. Só as caixas aqui, ó. Tem que dar uma limpadinha aqui, todinha aqui, ó. Ó. Então, eu limpei aqui legalzinho, ó. A perfuração tá legal. Quem perfurou a primeira vez, perfurou muito bom. Ó. Geralmente, essas caixas, quando vem assim, elas já vêm, já vêm assim perfuradinhas. Então, eu limpei aqui, né. Então, vamos instalar aqui a fronja agora. Olha só. Essa fronja aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Vem três partes. Você tira essa parte aqui, ela vai... Ó. Ela vem aqui, outra parte aqui. Que essa aqui funciona com uma parte de pressão. Aqui, pra quem tá montando pela primeira vez, gente. Vem essa aqui, tudo mostrando como é que faz aqui, ó. Ó. Vem a indicação tudinho, pra quem tá começando. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. É só você ler aí que você vai conseguir. Aí, você vai pôr ela aqui, ó. Essa borracha, ela vai encaixar aqui. Temos que ter muito cuidado na hora de encaixar, pra essa borracha não sair fora. Ok? Muito legal mesmo. Então, vamos pôr aqui, ó. É só pôr lá. Vou mostrar pra você. É só pôr aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui assim, ó. E só encaixou aqui, ó. Encaixou legalzinho. Cuidado pra a borracha ficar bem encaixadinha. Ok? Aqui, eu já lixei, ó. Lixei as peças tudinho ontem, pra ficar mais fácil, pro passo a passo não ficar muito longo. Então, eu coloquei lá. Então, agora eu vou vim, eu vou vim com essas duas peças por dentro e vou enrosquear. Tá bom? Isso aí é fácil. Não vou nem mostrar, porque eu sei que qualquer um sabe fazer. Já mostrei como é que faz. Aqui, olha só. Tô sem a lua, que isso aqui é borracha, ó. Então, eu tirei a lua pra mostrar pra você que se eu colocar a lua, fecho as flechas. Então, aqui, você vai pôr isso aqui, ó. E você vai apertar aqui, ó. Vai apertar isso aqui, ó. Vai funcionar como pressão aqui, ó. Entendeu? Funciona. Tem que encaixar legalzinho aqui, ó. Aqui você vai apertar com dois grifos. Ó. Cuidado pra não estourar a peça. Pronto. Essa aqui é assim. Isso aqui, gente, não tem dúvida. Essa parte tem que ser pra dentro, a borracha pra fora. Porque a borracha vai vedar e não tem como passar, certo? Então, é assim, tá bom? Aqui é só apertar. Cuidado pra você não apertar demais e não quebrar essa pecinha. Aperta conforme for. Você aperta um pouco. Depois, quando pôr água, se der vazamento, você aperta mais um pouquinho. Se não der, porque tá bom. Tá bom? Aqui você pode pôr, tranquilo, que depois da caixa instalada, você pode apertar isso aqui, tá bom? Não é obrigado apertar tudinho agora, não. Olha só. Eu trouxe dois grifos pra tirar a outra. Mas essa aqui, gente, depois que eu colar aqui o cano, eu posso... Olha, você viu a borracha, ó. Apertei pouquíssimo e a borracha, ela é flexível. Aonde precisa apertar mais, ela aperta. Olha. Então, tá legalzinho isso aqui. Então, aqui é o lugar do cano. Não pode ser pra dentro. Isso aqui é o lugar do cano encaixar. Ok? Olha só. Então, ficou legalzinho. Depois eu aperto mais, se eu quiser. Mas já tá legal. Então, vamos pra aquela lá. Aquela também é fácil. Essa aqui é a mesma coisa, o mesmo formato, gente. Ela é a mesminha, ó. Essa aqui é 3 quartos, certo? Que é pra pegar a boia. É tanto, gente, que essa parte tem que ser pra dentro, que aqui já é própria pra boia. Então, eu ponho essa parte pra fora aqui e aqui a boia já vai encaixar daqui. Ok? Já é tudo preparado aí, ó. Bonitinho. Tirei aqui a parte novamente. Que tá explicando. Primeiro, segundo, terceiro passo. E é só eu ir lá, pô. Eu vou limpar lá e vamos pô lá. Cozinha. Olha só, aqui, ó. Aqui já tem duas perfurações. Uma aqui e outra aqui. Eu vou pôr nessa. Depois, se não... Então, aqui é a mesma coisa. Eu vim aqui. Peguei aqui a borrachinha, ó. Legalzinho. Encaixei aqui. Olha como é prático aí, ó. Pronto. É só pôr aqui a rosquinha aqui, ó. Que eu tô falando. Só pôr aqui as rosquinhas aqui, ó. E cachorro aqui, que nem eu falei, ó. Mostrei na outra. Olha como é fácil instalar isso aqui, ó. Ó. Essa aqui, gente, é muito boa. Até com a mão, ó. Ó. Até com a mão, você aperta aí, ó. E não vaza, porque a borracha é flexível. Então, até com a mão, eu já apertei. Após eu pôr o cano, é que eu vou dar uma apertadinha com o grifo. Aí, se caso você não queira, ó. Se caso você queira apertar, é só pegar aqui o grifo, ó. Dá uma apertadinha e já era. Olha só, o patrão já fez aqui pra gente. Fez legalzinho, pra quem nunca tinha feito. Fez muito bom. Então, aqui agora eu vou pôr uma massa aqui em cima. Esse patamarzinho já tá nivelado, ok? E eu vou pôr uma massinha pra quê? Pra não ficar pedrinhas no fundo da caixa. Olha, ó. Aqui, ó. Eu vou pôr uma massa mole aqui, entendeu? Vou pôr a caixa em cima e vou balançar a caixa. Pra quê? Pra o fundo da caixa fixar e não ficar Cantos sem massa, pra no futuro não vir quebrar a caixa, tá bom? Olha só. Então, aqui eu vou jogar um pouco de água pra umedecer aqui, ó. Molinha aqui, ó. E aqui eu vou pôr massa, ó. Essa massa tem que ser molinha, certo? Se o vento não ficar longo, vamos fazer logo assim, ó. Se vocês quiserem, gente, lá no canal Rop do Zé, dá uma passadinha lá. É meu outro canal que eu fundei, certo? Se vocês quiserem, dá lá uma passadinha pra ver. Se vocês forro, tá muito contente. O canal tá crescendo aí, chegou a mais de cinco mil já. Muito bom. Obrigado àqueles que vieram do canal Zé Maria Lima, que estão lá com a gente. O canal é bom. Tem umas comidas lá. Tem muita coisinha boa. A massinha é molinha, ó. Vou mostrar já pra você o que é que eu vou fazer aqui, ó. Lembrando, isso aqui já tá no nível, certo? A caixa já tá no nível. Tô só espalhando aqui uns dois centímetros de massa. Depois, isso aqui vai ser coberto, né? Vai ter um telhado aqui depois. Então, depois, fazemos os outros processos. Hoje eu vou mostrar só a extração da água. Isso aqui depois é só rebocar a paredinha. Então, aqui agora eu vou pôr a caixa aqui em cima. Então, aqui agora eu balancei a caixa aí, ó. No que eu balanço a caixa, vai cair massa pra fora, mas esse é o intuito mesmo. Depois junta, hein? Olha, essa caixa aqui tá sobrando um pouquinho aqui, porque ia ser uma caixa redonda, entendeu? A gente mudou aqui, mas pegou a base certinho, ó. Então, aqui tá bonitinho, ó. Ó, então aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó. Você viu que a caixa tá dançando? Então, essa caixa tá... Essa caixa aqui tá toda apoiada na base. Então, ela não vai trincar. Então, esse aqui é o outro passo. Agora, vamos começar a nossa colagem das peças aí. Acompanha o vídeo aí. O vídeo vai ser legal pra vocês, ó. Então, aqui, ó. Legalzinho aqui. Bonitinho aqui, ó. Ó. Viu? Todinha assim, tá bom? Aqui, olha só. Então, aqui eu já tenho aqui todas as conexões. Todas lixadas, gente. Todinha. Lixamos todinha antes, ó. Pra na hora, ó. Toda lixada. Bonitinha. Lixadinha legal. Eu uso uma lixa, gente. Eu uso uma lixa grossa, ok? Essa aqui é uma lixa de ferro. Uma lixa de ferro grossa. Rasguei aqui o número dela, ok? Não sei se é 60. Esse 36 aqui é outra coisa. Não é o número dela, não, certo? Por que eu uso grossa? Bem grossa. Por quê? Porque a intenção disso aqui é fazer ranhuras. A intenção não é deformar o cano muito. É só fazer ranhuras pra essa cola colar, tá bom? Essa curva, ela vai virar assim, ó. Então, eu cortei legal. Eu já vou cortando e vou colando. Porque eu já tenho um pouco tempo que eu trabalho com isso. Quase 20 anos. Então, eu tô mostrando pra quem não sabe. Então, você vai cortar esse cano aqui, ó. Lembrando aqui. Cortou o cano aqui um meio centímetro menor aqui, ó. Ok? Que essa curva vai assim. Então, colando aqui, ó. Vai dar certinho. Então, coloquei todinho aqui, ó. Beleza? Ok, ó. Então, a outra tá aqui, ó. Então, eu faço isso aqui bonitinho. Pra depois eu ir colando. Aqui, gente. Eu vou deixar aqui um suspiro pra vocês. Olha só. Isso aqui é muito bom pra vocês que estão começando. Você fez o que eu falei, ó. Vem até aqui, ó. Colocou aqui. Esse cano não tá curto, não, gente. Esse cano aqui é que vai vir pra cair, né? Tá certo? Aqui vai ter esse T aqui, ó. Aqui vai ficar aqui esse T aqui, certo? Ok? Ali vai colar. Entendeu? Ali vai ser o resisto. No que eu cortar aqui pra pôr o resisto, esse cano vai aumentar um pouco. Tá bom? E aqui, gente. Aqui é a curva. Essa curva aqui, gente. Tá só um pouco suja de massa, que é da outra caixa. Mas é nova. Ok? E o importante não é nem ser nova. O importante é tá boa. Fazer teste e não tá quebrado. Tá bom? E aqui eu vou pôr aqui, vou colar lá. Você viu o que eu falei? Essa fronja já vem preparada pra receber esse cano aqui, ó. E aqui, gente, eu vou pôr aqui um suspiro, gente. Tá bom? Esse suspiro aqui. Eu não vou pôr bem encostadinho da caixa aqui, porque tem que livrar a tampa aqui em cima. Tá bom? Então eu vou pôr aqui. E aqui eu vou pôr uma curva. Por quê? Porque senão esse cano ia ficar muito alto e ia ser fácil de quebrar. Então aqui eu vou deixar esse cano aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui, até mesmo porque não pode ficar rente com o chão, porque essa curva, ela vai, como é que diz, ela vai ficar um pouco alta. Aqui, pra nossa cola eu vou usar aqui a cola Tigre, certo? A cola Tigre, gente. Se você não tiver muito cuidado, ela é tão boa que seca muito rápido. Depois que passar um minuto de colado, você não consegue mais arrancar, tá bom? Uma cola que vem uns pincelzinhos, aí não precisa você mais pôr a mão dentro dos canos pra espalhar a cola. O próprio pincelzinho já faz esse papel, tá bom? Cola Tigre, eu uso aí há mais de 15 anos que eu uso. Muito boa. Agora, vamos começar aqui a nossa colagem. Olha só aqui. Aqui, ó. Lixei também o cano bem lixadinho, ó. Ok? Se você quiser tirar essa rebarbinha aqui, ó. É bom lixar aqui também, ó. Pra sair aqui, ó. Toda essa rebarbinha aqui, ó. Pra deixar o cano bem limpinho. Ó. Bem limpinho, certo? Aí você dá aqui uma lixadinha assim, ó. Lixa bem assim, ó. Pega uma lixa grossa. Ela vai arranhar bem o cano. Eu trabalho assim, gente, há mais de 20 anos. Entendeu? Desde 96, mais ou menos. E até hoje nunca descolou um cano meu, graças a Deus. Com essa cola aqui, é porreta. Ó só. Então você vai aqui, ó. Você vai aqui com esse pincelzinho aqui, ó. Maravilha. Não extrói cola. Que você pega e já faz isso aqui, ó. Aí aqui depois você vai passar cola nesse cano aqui, ó. Ó. Passa primeiro lá dentro. Porque lá vai um pouco de mais cola aqui, ó. Não... Ó. Então aqui, pegou aqui. E agora só flexionou. Ó. Ó como é fácil. Deu uma pequena rodadinha. Pronto. Tá? Show de bola. Aqui agora vamos para o suspiro. Então, como eu falei. Eu só faço assim, ó. Primeiramente eu passo cola aqui na parte de dentro. Depois eu passo na parte de fora. Porque na parte de dentro pega menos ar. Se você passar na parte de fora aqui primeiro. O ar, ó. Deixou aqui certinho aqui. Esse aqui é o nosso respiro. Ok? Se eu passar primeiro nessa parte de fora aqui. Vai secar mais rápido. E aqui dentro o ar é menos. Entendeu? É mais protegido. Sempre manter a cola tampada, gente. Usou, tampou a colinha, ó. Legal. Para não pegar ar também na cola, viu? Agora vamos colar aqui o caninho do nosso... Do nosso respiro, gente. Passei aqui, ó. Também aqui, ó. Sempre passando também aqui, ó. Por último. Não pode deixar a cola muito tempo esperando, viu? Tem que ser um pouco rápido. Então aqui, ó. Então aqui eu coloquei aqui o nosso suspiro. Legalzinho aqui, ó. Muito bom. Olha, esse aqui é o nosso suspiro da caixa, ó. Tem que ser um pouco mais alto do que a caixa, porque o nível da caixa vai ser aqui. Então a água é nível. Então a água não vai subir para derramar pelo suspiro, ok? Olha só. Então eu já colei lá certinho. Aqui vai uma curva. Ó, esse aqui vai uma curva certinha. O que é que acontece? Então eu tenho que serrar esse cano aqui, ó. Um meio centímetro para baixo aqui, ó. Para baixo do outro cano lá. Meio centímetro. Ok? Serrar meio centímetro para baixo para ficar certinho. Olha só, minha gente. O x-star é indo para a fortaleza nesse bichão ali, hein? Olha só. Cortei aqui. Que agora eu vou colar essa curva aqui, gente. Então o tanto que vai... Ó, eu cortei aqui, certo? O tanto que vai baixar aqui é o tanto que vai baixar lá também. Ok, minha gente? Vamos que vamos, hein? Não esquece do like aí. Se inscrever no canal. Ó, aí você colocou aqui, ó. Também está certinho. Então você vai... Certinho ali, ó. Ok? Então o que é que você faz aqui, ó. Como aqui está... Como aqui você já tem uma linha. Essa linha aqui vai ficar reta com essa outra linha aqui. Então você não tem problema. O seu problema é aqui, ó. Aqui, ó. Então o que é que acontece? Pra você fazer a colar certa, ó. Você vai pegar essa linha aqui, ó. Aí você vai fazer um risco aqui, ó. Ó. Na linha, ó. Certo? Você vai fazer um risco certinho aqui. Aqui está um pouco meio... Está vendo um pouco meio torta, mas tem que fazer certinho. Aí você vai riscar aqui, ó. Certinho. Pra quê? Pra essa linha aqui, ó. Essa linha aqui ficar certinho aqui, ó. No meio aqui, certo? Então você cola ela certinho, então não vai ficar com problema, tá bom? Por que que eu faço isso? Por que eu não posso colar aqui primeiro? Eu tenho que colar primeiro aqui embaixo. Ok? Colar aqui embaixo primeiro. Por isso que eu faço isso. Agora, ó. Arrumei certinho aí, ó. Eu risquei certinho. Agora eu vou fazer a minha colagem. Também não precisa ser milímetro não, ok? É pra você não fugir muito. Olha só. Aqui eu já colei. Ok? Então agora vamos colar lá agora. Agora aqui está tudo fácil. Então eu vou aqui, ó. Passei cola aqui. Olha como é rápido. Então eu vou aqui. Não estraga muita cola. E você tem que passar em todo cano. Bonitinho, ó. A câmera está no meio porque eu tenho que passar, certo? Então você vai aqui, ó. É só. Colocou aqui. E facinho. Aqui está legal. Agora, ó. Eu coloquei essa lajota aqui, ó. Pra mim tem uma base. E lá também eu coloquei outra. Então lá está nível. Está bonitão. Entendeu? Esse é o passo que vocês têm que seguir. Um vídeo longo, mas muito bom. Aqui no caso seria a hora de eu cortar o cano aqui. Ok? E como é que diz? E pôs esse resisto. E esse cano, ele iria dar certo e o lar. Igual eu falei. O que é que acontece? Esse agorinha a gente analisou como é dois banheiros. Vai um banheiro e aqui outro banheiro. Então aqui nesse caso nós vamos pôr dois resistos. Até mesmo porque esse banheiro aqui não está acabado ainda. E aquele lá desce pra casa de baixo. Então aqui já é outra coisa. Então eu vou pôr o T aqui, ó. Esse T vai aqui agora. Entendeu? Esse T vai aqui agora e o resisto vai pra cá. Tá bom? Essa parte aqui já está prontinha, gente. Com o nosso suspiro. Ok? Lembrando, eu tive que pôr aqui essa luva. Uma que eu estou reaproveitando aqui, gente. Canos que é de outra caixa, ok? E porque aquele resisto ia ser aqui nesse lugar aqui. O resisto ia ser aqui. E a gente mudou porque o patrão pediu dois resistos. O resisto ia ser aqui e agora vai ser ali no meio. Aguardem que vocês vão ver que legal. Agora eu vou só colar aqui esse T aqui, ó. Então esse T aqui é muito fácil de colar também, ó. Olha só aqui, ó. Lembrando. Sempre tem que lixar, viu? Aqui já está lixado. Então eu vou aqui. Sempre passa na... Aqui por dentro aqui, ó. Como eu falei, aqui é o legal. Eu vou passar depois. Assim. Isso aqui, gente, é para quem não tem prática. Quem já é encanador, já sabe, né? Então não tem problema, né? Pode fazer aí do jeito que você acha melhor. Aqui, ó. Então aqui você vem aqui, ó. Só que flexionou. Aqui como eu tenho a lajotinha, ó. Então está nível com a lajotinha. Legal, tá bom? Está aí, seu cano. Aqui, olha só. A gente tem o cano que dá no tamanho certinho. Eu cortei, certinho. Mas o patrão vai usar aqui esse resisto que é usado, mas está bom. Está legal. Então o que é que acontece? Aqui eu vou usar uma luva para mim aproveitar aqui esse resisto. O resisto não é com adaptador. Então ele já vem direto. Esse resisto aqui já vem direto na cola, ok? Então o que é que acontece? Então eu vou usar uma luva aqui, tá bom? Olha só. Coloquei aqui, ó. Trouxe. Coloquei a luva. Coloquei o cano aqui certinho onde vai aqui o meio da luva aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Então aqui o que é que acontece? Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui com o lápis aqui, ó. Certinho aqui, ó. Onde vai para me encerrar. Aí eu posso colar tranquilo. Olha só aí, ó. Coladinho. Aqui também, ó. Agora é só pôr a curva aqui. Igualzinho eu expliquei na outra, tá bom? É só pôr a curva aqui. Pôr certinho aqui e encerrar lá. Que vai dar certo. Olha só aqui, ó. Então aqui, ó. Serrei certinho aqui, ó. O cano tem que passar assim, ó. Tem um quase meio centímetro para baixo, certo? Tem que ficar assim legalzinho para eu poder colar. Então o que é que acontece? Eu colo... O legal mesmo é eu colar primeiro a parte daqui, certo? Irregular. Depois eu venho com esse cano aqui, ó. Depois eu venho com esse cano e pôr aqui, ó. Tá bom? Pode bater essa aqui que você faz? Uhum. Vai ter repessado em cano. Ah, lá em baixo tem que ficar. Dá para aproveitar lá, né? Deu com a tia, né? Deu com a tia, né? É, mesmo. Deu com a tia, Gilson. Deu com a tia. Me dá um. Já vou fechar aqui, pode ser? Agora eu colei já aqui, ó. E vou seguir. Aqui eu vou pôr o outro resisto. E essa colagem aqui é diferente. Não é igual a outra, não. Essa colagem eu tenho que colar primeiro no cano. E essa colagem aqui vai ser a última. Porque aquela lá, ó. Aquela lá teve como eu puxar esse cano aqui, ó. Esse T para cá. Só que lá agora já está colado. Então não tem como eu mais puxar. Então aqui agora vai ser diferente. A encarnação, ela tem que seguir numa linha reta. Você não pode ir e voltar. Tá bom? Então eu vou colar aqui o resisto agora. Ok? E essa encarnação aqui eu vou serrar igual a outra. Aqui, ó. Vou serrar igual a outra. E aquela lá, primeiramente eu colei essa parte de baixo. Para depois vir com o cano aqui e entrar aqui, né? Aqui vai ser o contrário. Aqui eu vou ter que colar primeiro aqui em cima. Para depois colar embaixo. Vamos acompanhando. Vou colar aqui o resisto. E a gente mostra já para vocês. O resisto é fácil. Cuidado para vocês não pôr muita cola agora no resisto. Porque o resisto aqui é toda borracha. É perigoso pôr muita cola. Ele dá uma travadinha. E sabemos nós que a cola, ela funde o plástico. Entendeu? Então põe pouquinha cola aqui. Só o suficiente. Para não ficar legal. O legal é quando você for colar o resisto. Você colar assim, ó. Você pegar essa parte aqui, ó. Você pôr cola aqui, para quem não sabe. E virar ele. Assim, ó. Na hora que colar, você colar ele sempre assim. Ó. Para a cola não descer para dentro do resisto. Tá bom? Como eu já tenho um pouco de prática. Então eu vou colar aqui. Eu sei o tanto de cola certinho. Aqui, ó. Ficou dois centímetros do chão para a canopla. Então significa que eu vou medir lá esse tamanho daqui, ó. Então dois centímetros. Então eu vou serrar com quatro centímetros, quatro e meio. Serrar o cano da laje para com quatro e meio. Tá bom? Que vai dar certinho aqui, ó. Aqui, ó. Para você que não tem prática. Você vai deixar dois centímetros daqui para a laje, certo? Eu estou sem dúvida para poder mostrar para você. Dois centímetros daqui para a laje. Então sabemos que o cano, ele vem até aqui. Essa, esse legalzinho aqui. Então você vai pôr aqui a serra, ó. Você vai pôr a serrinha aqui certinho aqui, ó. Certinho aqui, ó. E vai serrar, ó. Não tem segredo, gente. E vai serrinha aqui. Lembrando que a colagem, a última colagem vai ser essa aqui, ó. Você agora vai colar lá, ok? Certinho. Depois você repôr aqui porque a última colagem vai ser essa aqui. Então aqui você está cortando um cano certinho. Na hora que você colar lá no resisto, essa curva aqui tem que estar colada porque você vai ter que, que não tem mais como vir. Agora não vem mais para cá. Então você vai ter que pôr certinho aqui em cima que é para depois você colar, ok? Vamos lá que você, que eu vou te ensinar agora. Olha só. Estamos vendo lá para cá. Aqui, ó. Colei aqui, ó. Já serrei aqui, ó. Então aqui agora eu vou serrar aqui, ó. Um meio centímetro menor. Um pouquinho, para não dar problema. Então, sendo que essa colagem aqui é dois centímetros de cola. Então não tem problema, ok? Vai ficar legal. Eu trabalho assim e tem dado certo. Então vou serrar aqui. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Serrei bonitinho aqui agora. Cortei certinho aqui, ó. Um pouquinho menorzinho, ok? Para não dar problema. Lembrando, essa vou colar aqui primeiro, para depois colar embaixo. Vai ser um pouco difícil passar essa cola embaixo. Mas não tem jeito. A última colagem tem que ser assim. Não tem jeito mesmo. Bom, vamos lá. Vou fazer para vocês aqui ao vivo aqui, ó. Já está cortadinho aqui, ó. Bonitinho mesmo. Esse aqui menor. Agora eu tenho que ser rápido aqui, ó. Tenho que ser rápido aqui e fazer isso aqui, ó. Olha só, muito rápido. Agora aqui eu vou usar bastante cola, viu? Ó. Aqui tem que ser muito rápido. Porque como a cola é rápida, passar bastante cola aqui, legalzinho aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Então, soltei aqui, ó. Então aqui eu venho aqui, ó. Muito rápido aqui, vai. Tem que ser bastante cola mesmo. Legal. Então eu venho aqui, ó. Maravilha, hein? Tem que ser rápido, porque senão aquela seca. Entendeu? Ó. Muito rápido aqui, ó. Aqui é muito fácil. Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui e vou por aqui, ó. 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 Entendeu? O seu like, hein? Estou esperando a sua inscrição também. Agora aqui, o patrão vai dar uma limpeza aqui, certo? Ó. Vai limpar aqui. Ok? Legal, legal. Gente, essa caixa aqui, quem ia instalar, o patrão. Mas eu fiz exclusivamente pra fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Eu não ia instalar essa caixa não. Eu pedi o meu serviço, eu já ia começar lá, ó. Já ia começar aquele escomodular. Mas exclusivamente pra vocês, ó. Então, ó. Tá cheio de material aqui, gente. A obra é assim mesmo. Não tem como ficar limpinha, não. Ok? Aqui, olha só. Já cortei aqui, ó. A curva aqui, o cano aqui, ó. Que vai pra boia. Então, eu coloquei certinho, gente. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, vou fazer aquela marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó. Vocês fazem do mesmo jeito, com lápis. Ok? Aqui tá certinho. Por quê? Essa curva aqui, ó. Tem que ficar direcionada lá certinho. Pra não tá aquele cano lá perto dos tijolos. Então, se você colocar ela torta, depois você vai ter problema. Então, você vai aprumar aqui certinho no esquadro, ó. Certinho pra lá. O bom mesmo é pôr o cano. O patrão foi pôr o cano ali daqui pra que ele chega. Olha só. Aqui eu já aprumei, ó. Fiz um risquinho aqui, ó. Tá bem apagadinho, mas tem. Com lápis, ó. Um risquinho aqui, ó. Então, eu sempre tenho que pôr mais do que a cola. Porque eu tenho que colocar certinho aqui, ó. Ok? Olha só. Então, eu colei, ó. Pelo risquinho. Ficou legal, né? Olha só. Tem um tipo de frange. Frange que ela vem, ó. Ela vem já completa a borrachinha. Então, não tem como dar errado. Porque não tem como fugir, certo? Olha só. Instaladinho aqui, ó. Bonitinho, ó. Acabou a instalação. Bonitinho aqui, ó. Legalzinho. Então, é isso aí, gente. Eu fiz tudo isso aqui com meio tubo daquela cola, gente. Ó. A cola tá pela metade ainda. Então, a cola é boa. Entendeu? A cola é boa. Você não precisa gastar muita cola. Você faz tudo isso. Olha o monte de colagem que eu fiz aqui, ó. Um monte de colagem mesmo. Um tubo de cola. Agora a gente tá transferindo a água da caixa. A água limpa da outra caixa pra cá, pra gente arrancar aquela caixa. E aqui eu vou pôr a boia pra ficar mais ligado daqui a pouco. Também vou usar aqui, ó, gente. Uma boia tigre também, gente. Uma boia legal também, da tigre. Então, vamos aí, um passo a passo legal pra você. A boia é muito fácil, gente. Montar. Você vai vir aqui, já tem um lugar certinho aqui, ó. Pra você montar. Aqui você vai pôr o velho da rosca. Legal. O velho da rosca até ficar legal. E essa parte tem que ficar pra baixo. Tá bom? Tem que ficar sempre pra baixo. Então, vocês que não sabem instalar, nunca instalou uma caixa, é só fazer isso aqui, ó. Enrosquear. Lembrando, essas partes das fronhas sempre pra dentro. É o lugar de enrosquear. Aqui, antes disso, vamos pôr o resistinho aqui pra ir enxugando. Ok? Eu não tinha colocado. O dono quer que pôr o resistinho aqui pra quê? Pra quando for lavar a caixa, não precisa ligar o resistinho lá na rua. Prontinho, o resistinho aqui instaladinho, legalzinho. Pra abrir e fechar aqui quando for lavar a caixa. Não precisa descer lá embaixo. Legal, né? Olha só aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei velha da rosca. Cuidado pra não pôr muita velha da rosca. Pra não forçar muito essa conexão. Então, o que é que acontece? Então, agora aqui é só... É só aqui enrosquear, gente. E vamos que vamos aqui, ó. Aí você vai pro velha da rosca. Se por acaso vazar, você fecha o resistinho e põe mais um pouquinho. Porque isso aqui, gente, não tem que entrar com muita pressão. Isso aqui, o normal é a gente... Ir com a mão mesmo, certo? Aí no finalzinho você dá uma apertadinha com o grifo. Ó, aqui apertou agora, ó. Apertou, certo? Então, se apertou, você dá mais uma volta. Aqui você vai usar o grifo agora. Ó. Entendeu? Tem que ficar aqui pra baixo aqui, ó. Ó. Tem que ficar aqui pra baixo. Que a bola tem que vir. Aqui nós temos aqui o ladrão, gente. Isso aqui é o ladrão. Como aqui não tem telhado, eu não prossegui. Deixei aqui. Quando fizer o telhado, a pessoa que fizer o telhado vai pôr pra fora do telhado. Aqui tem que ir pra o quintal. Ok? Pra quando vazar um dia, quebrar a bolha aqui. No quintal, o patrão vai ver que tá vazando. Então ele vem aqui e fecha. Ok? Então é isso aqui. Isso aqui tem que ter. Isso aqui é obrigatório. Ok? O ladrão, porque se você tiver a casa de forro de gesso, por acaso, vazar em cima do forro, aí já era. Por isso que nós colocamos o ladrão. Olha só, minha gente. Terminamos por aqui. Fizemos legalzinho aqui, ó. Isso aqui foi emenda de cano, gente. Porque aqui a gente aproveitou os canos da antiga ligação. Ok? Legalzinho, bonitinho aqui pra vocês. O suspiro aqui, ó. A caixa está quase cheia. Infelizmente, não vai dar pra mostrar ali a boia. Porque, gente, acabou de faltar água da rua. Incrível que pareça. Olha, tá tudo ligadinho aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Com o resisto. Subindo aqui pra boia. A boia está legal, mas não tem água da rua. Acabou de acabar. Olha aí, ó. Então, mas se causa alguém tiver com dúvida, eu posso mostrar em outro vídeo, tá bom? Pois então, minha gente. Vocês acabaram de acompanhar o canal José Maria Lima. Espero que tenha gostado, gostado, né? Um vídeo muito longo, mas um vídeo legal pra quem nunca montou uma caixa d'água e lá fazer o seu serviço. Ok? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Também, gente, sou dono do canal Robes do Zé. H-O-B-B-E-I-S. Robes do Zé. Tá bom? É só clicar lá. Vou deixar o meu link aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, não é obrigado a se inscrever, gente. Mas, pelo menos, dá lá uma olhadinha nos vídeos. Tem vídeos legais, tá bom? A gente não pede pra ninguém dar like, ninguém é obrigado. No meu canal, todo mundo é livre, ok? Mas, espero que vocês também vejam esse canal, tá bom? Então, um forte abraço. Tá bom? Tchau, tchau. Ficamos por aqui.